Vai ser uma luta tremenda, eu acho que ninguém esperava que o Porto caísse como que eu ontem, na maneira como foi goleado, isto dói a nível psicológico e vamos ver como é que estão os jogadores do Porto animicamente, mas não é fácil esquecer um resultado tão duro em tão poucos dias, vai depender muito também, os primeiros minutos vai ser muito importante, se o Benfica tem a sorte de marcar nos primeiros minutos, o fantasma da Alemanha dos 6 a 1 pode vir à cabeça dos jogadores do Porto, mas entretanto os dois estão a jogar o ano, vai ser um jogo espetacular, não é?